Boa noite! Muito, muito boa noite! Salve, salve a nossa aula grátis do Descomplica de hoje. Como sempre, muito animados aqui no Descomplica. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Eduardo Varadagues, trabalho aqui no nosso queridíssimo Descomplica. Sou professor de linguagens, atuo na área de português, de redação. E também mexo um pouquinho com a parte de estudos dos alunos, com metodologia de estudos. Para quem está nos assistindo, por exemplo, que é nosso aluno, cuidado pessoal do nosso aluno. Pessoal que é assinante do Descomplica, a gente já deu essa aula infinita, às vezes, aqui para você, ao longo do ano. Nesse momento aqui, a gente quer explicar para a galera que ainda não nos conhece, como é que funciona essa sistemática de estudar com o Descomplica. Para quem não é nosso aluno ainda, muitíssimo prazer. Sejam bem-vindos. Muito legal vocês estarem aqui conosco. A presença de vocês deixa a gente muito feliz. Nós vamos ter uma aula muito bacana, uma aula com muito conteúdo. Se vocês, inclusive, não estão acostumados ainda, gostaria muito que vocês pegassem a aula de hoje e vocês fossem assistindo a essa aula com um caderninho do lado, com um bloquinho de estudos para vocês anotarem tudo como funciona, aqui no Descomplica, a metodologia de estudos. O nosso assunto de hoje tem a ver com este tema aqui, ó. Como montar um cronograma de estudos perfeito? Muitos devem pensar, poxa, Vala D'Agres, mas eu já estou no dia o quê? Hoje é 27 de junho? Você não quer me montar? Pois é, mas tem muito aluno que ainda está estudando lá de janeiro, fevereiro, março, pra cá, mas ainda não tem uma metodologia certa a seguir sobre como estudar melhor. Nossa grande ajuda, nosso grande papel aqui no Descomplica, a gente ensina tudo pro aluno. Português, matemática, física, tudo, mas a gente ensina sobretudo como é que ele deve estudar. Quando a gente vir aqui no Descomplica na frente, a gente diz que o cronograma é perfeito? Ele é perfeito porque é para você. É, na verdade, deixa eu explicar esse asterisco do perfeito. Na verdade, esse asterisco do perfeito aqui em cima é porque, na verdade, eu, Eduardo Valadares, vou dar uma passada geral em vários tópicos importantes e você é que, na verdade, com essas anotações que você vai fazer no caderno, é que você vai ter uma dimensão, uma noção de tudo que é importante pra você montar o seu cronograma. Então, na verdade, na verdade, a rotina de estudos eu não te conheço. Eu não sei se, de repente, você faz um cursinho, se você já está na faculdade e está disputando, de repente, um outro curso. Eu não sei se, de repente, você, de repente, só estuda com o Descomplica, está entrando no Descomplica agora. Eu não sei se você trabalha. Então, na verdade, a gente vai dar uma passada geral em vários tópicos e o meu grande objetivo é que, com esses tópicos, você aprenda a montar o seu cronograma. Tenho certeza que, até o final da aula de hoje, você vai estar muito melhor preparado pra fazer isso sozinho. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Deixa eu primeiro só informar que a nossa aula é gratuita. A gente sempre traz um promo code. Agora, a gente está, nós estamos informando a nossa promoção, o nosso desconto do Plano Descomplica Anual. Isso significa dizer que este plano, hoje, com o promo code que eu estou te dando hoje, ele está saindo com um certo valor promocional, com 63% de desconto, parceiro. Isso são 12 parcelas de R$14,90. Na verdade, o que você compra hoje com R$15? Com R$15,00, sabe o que você vai ter acesso? Há muita, muita coisa no Descomplica. O Descomplica tem quase 30 mil videoaulas gravadas. É aula pra caramba, beça. É aula pra você entrar no site. Peraí, deixa eu estudar função no segundo grau. Tem lá. Deixa eu estudar reforma agrária. Tem lá. Deixa eu estudar... Tem lá. O que você precisar estudar de conteúdo que cai no Enem, a gente já tem gravado no nosso site, isso eu te garanto. E aí a gente tem essa promoção, cujo código promocional está escrito aqui, ó. Vou estudar. Essa que é a ideia. A aula, né, sobre isso? Então, o nosso código promocional, o nosso promo code, significa vou estudar. Não tem eu. É só direto. Vou estudar. Tudo junto é o nosso código promocional de hoje. Deixa eu te ensinar como é que você faz pra acessar esse código. Você entra primeiro em descomplica.com.br barra assinatura. Esse código vai ficar válido somente até 11h59. Quando ele chegar à meia-noite, ele expira. Ele é feito pra durar só até 11h59. E a partir desse momento, não vale mais. Então você tem, depois que a aula acabar, 8h15, 8h20, até mais tarde, pra você entender como entrar no site. Você vai digitar descomplica.com.br barra assinatura. Vai entrar no site. Vai arrastar a nossa página até lá embaixo. E lá ele vai perguntar. Você possui um código promocional? Você vai falar. Sim. O que você vai escrever? Vou estudar. Aí você vai ser direcionado pra um caminho em que ele vai pedir o seu e-mail, a sua senha. Você vai fazer um login, vai botar a sua senha. Você já tá com acesso ao nosso site, pagando apenas 12 parcelas de R$14,90. Mas deixa eu começar, então, a te dar alguns dados importantes pra você entender como a aula de hoje vai funcionar. Queridíssimos, todos já têm a total noção dessa informação que segue aqui. As provas do Enem já estão marcadas para as dias 5 e 6 de novembro. Vai ser uma data bem importante. Temos um feriado na quarta-feira, dia 2. Aí a gente volta a batente, quinta e sexta. Aqui na sexta-feira, dia 4, no caso, véspera da prova, a gente faz um aulão muito legal, que é o nosso famoso aulão 12 Horas Nerds. Assim, o Descomplica todo para, o Brasil inteiro todo para para assistir essa aula do Descomplica 12 Horas Nerds. As inscrições já foram feitas em maio, custaram, na verdade, R$68. A taxa desse ano aumentou um tiquinho. Tudo isso aqui vocês já sabem. O que vocês precisam saber é o seguinte. Tá bom, Valadares? Em que época estamos? Estamos no dia 27 de junho. Se você parar pra contar, é desculpa, meu papel aqui é este. Eu sei que, de vez em quando, falar isso enche o saco, isso incomoda um pouquinho, mas o meu papel é este, de informar. Se você arredondar um pouquinho para o início de julho, dia 5 e 6 de julho, você vai estar praticamente há quatro meses. Não é isso? Agosto, setembro, outubro, novembro. Contando a partir dos dias 5, 6 de julho, eu estou há quatro meses da prova do Enem. E o que isso significa? Inclusive, só pra fazer uma chamada legal, A aula de hoje é pra te informar como montar um cronograma. Depois de amanhã, quarta-feira, a queridíssima Mafê, não sei se todo mundo já conhece a Mafê aqui do Descomplica, ela volta aqui na quarta pra dar uma aula sobre isso. O que eu devo focar? O que eu devo me preocupar mais faltando há quatro meses do Enem? Há quatro meses do Enem seria importante que você ficasse ligado em X coisas. A gente vai lá te dizer isso na quarta-feira. Hoje é como montar o seu cronograma. Tá tudo claro até aqui? Tá tudo belezinha até aqui? Essa aula de hoje que vocês estão assistindo com esses slides sensacionais aqui atrás, é o nosso recurso fantástico aqui do Descomplica, tudo isso vocês têm como acessar no material que está aí de apoio pra vocês, tá bom? No chatzinho da aula vocês vão encontrar o material de apoio. Nesse material de apoio vocês podem acessar um PDF, e esse PPT que a gente preparou com todos esses slides estão disponíveis pra vocês. Tá legal? Então beleza, deixa eu seguir aqui adiante. Eu sempre coloco essas palavras aqui escritas no quadro pra gente começar. A sistemática do nosso cronograma. São quatro palavras que dizem consistência, intensidade, prioridade e eficiência. Na verdade, na verdade, o que a gente quer passar pra vocês é o seguinte, pessoal. De nada adianta você querer estudar algo no Descomplica se você não tiver, na hora de montar o seu cronograma, muita consistência, muita intensidade, muita prioridade e muita eficiência. Deixa eu explicar direitinho o que a gente quer passar com essa noção de consistência. Domina quando você come uma sobremesa estilo pudim? Domina pudim? E quando você vai comer um pudim, você fala assim, nossa, esse pudim está consistente. A ideia de um pudim consistente é justamente aquela comida que faz um... Você olha o pudim. E é assim que tem que ser o seu estudo. Eu tenho uma experiência em sala de aula já de um bom tempo e muita gente teima em dizer que está estudando muito. Eu, na verdade, defendo uma teoria que estudar muito não é sinônimo de dar resultado eficiente, não. Por muitas vezes, vale muito mais a máxima de estudar menos para se estudar melhor. A ideia que a gente quer defender na palavrinha consistência tem a ver com a segunda, intensidade. Faça uma coisa com intensidade para fazer melhor. Eu tive pais que tinham um conceito sobre estudo que era o seguinte, se tranca no quarto e fica lá no quarto estudando, sei lá, cinco horas e para o pai isso é estudar muito. Aí a gente para e pensa, será que nessas cinco horas que eu fiquei trancado no quarto, eu rendi o suficiente em termos mesmo de estudo? Então, essas duas palavrinhas que seguem aqui, pessoal, elas andam juntas. Um estudo consistente, aquele estudo que eu tenho, que eu aplico com intensidade. Ou seja, eu estou ali no quarto, ainda que seja, de repente, por meia hora, mas eu estou estudando meia hora de verdade. O que você deve fazer nessa meia hora, 40 minutos, já já ao longo da aula, eu vou te explicar isso melhor. Está tudo claro até aqui? Isso tem a ver, inclusive, com a terceira palavrinha que eu uso nesse slide. Prioridade. Eu não sei se você, nessa altura do Campeonato 27 de junho, já sabe responder qual é a sua prioridade na hora do estudo. Vou dar um exemplo importante. Quer ver? Vai lá, Darius, eu estudo para engenharia. Minha prioridade é estudar matemática. Com certeza é. Professor, eu estudo para medicina. Minha prioridade é estudar biologia. Para tudo. Para tudo. Eu não sei se você já parou para ver, mas a prova do Enem, como ela é feita, são 180 questões. Será que a prioridade para quem quer passar para medicina, independente da faculdade, é a biologia mesmo? Porque, na verdade, na verdade, se você parar para analisar, caem 15 questões de biologia em 180. Não são nem 10%, meu amigão. Nem 10%. Agora, eu não sei se você já fez essa conta, matemática são 45. Três vezes mais a quantidade de biologia. Claro que, para quem vai fazer, por exemplo, medicina, biologia é muito importante. Mas, em termos quantitativos, para você obter uma boa nota no Enem, estudar matemática é muito importante. Está claro até aqui? Fechou até aqui? Então, isso que a gente quer chamar de prioridade. Saiba ter prioridade na hora dos estudos. E isso que vai tornar o seu estudo eficiente. E o Valadares, então, explicou lá naquela aula do Descomplica, que ser eficiente nos estudos é ter resultado. Isso aí, parceirão. Deixa eu te dar uma informação importante. Quantas vezes, esse ano até agora, você já sentou para pegar uma prova anterior para fazer? Isso é resultado. Resultado significa, bom, essa semana eu vou me dedicar para fazer tantos exercícios de geografia, e nesses tantos exercícios eu quero acertar X por cento, exemplo. Eu quero sentar lá, minha bundinha na cadeira, eu vou fazer 10 questões de geografia nesse tempo que eu tenho. Mas essas 10 questões eu quero acertar pelo menos 5. Eu quero acertar pelo menos 6. Parabéns. Ser eficiente é ter resultado. Vamos em busca disso para a gente estudar melhor. Está tudo claro até aqui? Por falar em estudar melhor, eu vou começar a te mostrar a partir de agora, então, como não fazer. O quê? O seu cronograma. Eu tenho certeza, olha o gif que a gente criou aqui, como não fazer. Muitos de vocês ficam um pouco nesse sofrimento, não? Tá, Valadares, me diz então o que eu tenho que fazer. Antes, deixa eu te lembrar que o nosso promo code para você assinar o Descomplica é este aqui, ó. Vou estudar. Sem o eu, porque não preciso, só está escrito vou estudar. E nesse vou estudar está lá o promo code para você assinar o Descomplica com desconto. Tem a nossa aula gratuita te ensinando a montar um cronograma. Mas onde você vai aprender português, redação, matemática, biologia, geografia é no site do Descomplica. Pagando apenas 12 de 14,90 é o nosso plano Descomplica anual. Tudo bem até aqui? 63% de desconto é com esse promo code que a gente está te entregando agora. Esse código promocional, vou estudar, 12 parcelas de 14,90. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Felipe. Filipão, boa noite, meu querido. Boa noite. Tudo bem, galera? Tudo firme contigo, Felipe? Tudo firme. Filipão? Não, 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 mas está tudo bem contigo? Estava colocando sua transmissão no Facebook. Excelente. Excelente. Posso dar uma aula então para a galera do Facebook? Para a galera do Facebook. Galera do Facebook. Eu não estava sabendo disso, Felipe, então não dei boa noite para eles. Dei apenas boa noite para a galera do site. Galera que está nos assistindo no Facebook, não se esqueça do nosso código promocional que está aqui para onde eu estou apontando. Vou estudar. É o nosso código promocional de 12 parcelas de 14,90 para vocês conhecerem bastante ainda sobre o mundo do Descomplica. Belezinha? Felipe está acostumado. Eu sei que vocês têm várias perguntas para fazer nesse momento a respeito dessa questão de como estudar melhor. Fiquem tranquilos. Eu estou acostumado também. Felipe também. Ao longo da aula a gente vai dar várias dicas. Valadares, é o trabalho. Só sobra o final de semana. O que eu faço? Eu já vou falar sobre isso. Valadares, eu tenho... Eu já vou falar sobre isso. Se a gente não contemplar todas as dúvidas, aí no finalzinho você manda para o Felipe e o Felipe transfere para cá algumas dúvidas de vocês. Tudo bem, Felipe? Vamos combinar assim? Deixa eu transcorrer a aula numa boa que vocês vão ver que eu vou conseguir atingir grande massa das perguntas que vocês estão fazendo por aí, já que a gente apresenta essa aula aqui no Descomplica algumas vezes. Belezinha? Reforçando então o nosso código promocional, vou estudar 12 parcelas e 14,90. Eu estava dizendo então, antes de reforçar o código promocional, como você não deve estudar. Nesse apanhado que estamos mostrando aqui nesse slide, pessoal, tenho certeza que muitos dos alunos não têm esse direcionamento. Eu faço um trabalho aqui no Descomplica de consultoria com os alunos. O que isso significa? Alguns alunos ganham por alguns sorteios que fazemos aqui como estudar melhor e o Valadares vai lá e conversa com esses alunos. Eu tenho visto cada vez mais um censo às vezes de o aluno não saber. Eu pergunto, e aí aluno, o que você estuda toda segunda? Ah, Valadares, eu pego lá meu caderno e vejo o que eu vou estudar. Isso é muito ruim. Então, se você der uma olhada aqui nesse planejamento, parece que o aluno só joga uma determinada matéria, mas ele nem sabe qual matéria ele vai estudar. Não vamos fazer isso, não? Alguma pergunta, Felipe, às vezes surge nesse sentido. Valadares, você aconselha a estudar quantas matérias por dia? Vamos fazer uma conta? Se você acompanhar todo o estudo com o Descomplica, você vai ver que nós temos aproximadamente 10 matérias. Por que eu falo aproximadamente? Porque a gente tem duas matemáticas devido à importância do Enem para a matemática. Parcerão. Um quarto, ou seja, 25% da nota do Enem, eu ia falar do Descomplica, da nota do Enem, vem da matemática, tá? Então, por isso que aqui no Descomplica, quando a gente organiza as nossas aulas, a gente coloca bastante aula de matemática. Qual é a outra matéria que tem muita aula aqui no Descomplica? Linguagens. Tem aula de português, tem aula de literatura, tem aula de redação toda semana. O Descomplica é fantástico, parceiro. E o que isso significa dizer na prática? Isso significa que você também tem que ter um senso de organizar o seu cronograma de estudos em função disso. Se você tem mais ou menos 10 matérias e são 5 dias na semana, esqueça no primeiro momento, sábado e domingo. De segunda a sexta, 5 dias para 10 matérias. 2 matérias a cada dia. Tá de ótimo tamanho. Não começa esse lance de colocar 3, 4 matérias num dia só não, que vai ficar ruim. Isso começa a mexer com o seu cérebro, a ponto de você ficar completamente confuso. Tudo bem até aqui? Então a gente precisa entender mesmo o que o Descomplica oferece para você. Meu amigão, você vai montar um cronograma de estudos, mas antes eu preciso te informar tudo que o Descomplica vai disponibilizar para você. Sabe quantas aulas ao vivo você vai ter por dia, Filipão? 4 aulas ao vivo por dia. Você pode escolher. Ou você assiste a aula ao vivo de manhã, ou você assiste a aula ao vivo à noite. Você sabia que nesse momento está rolando uma aula ao vivo? Está. De Química já teve de Biologia. Está rolando de Química. Mais tarde, 8h30 até as 10h, a gente tem um projeto muito bacana que revisa conteúdo que já foi dado e chamado Empurrão. Daqui a pouco eu vou falar melhor do projeto do Empurrão. Volta para cá. Além das aulas ao vivo, como eu disse lá no início do início, quem não chegou, chegou um pouco depois, ouve agora. A gente tem muitas aulas gravadas. Quantas mais ou menos, Valade? Poxa, a gente tem quase 30 mil videoaulas gravadas. Você sabe o que isso significa? Significa que você assistiu a aula ao vivo. Mas você precisa de uma profundidade maior naquele tópico. Vamos supor que você já não estuda há um certo tempo. E aí você ouviu lá na aula o conceito de pilha. Não tem esse conceito em Química? Aí você quer aprofundar um pouco mais em pilha. A aula ao vivo ainda não trouxe tudo que você precisa saber. Não tem problema. A gente tem um módulo gravado num site sobre pilha que é muito mais profundo. E aí você pode ler tudo que aparece nesse módulo sobre... Pode ler não. Pode ver tudo que aparece nesse módulo de pilha com mais profundidade. Além disso, não entendi ainda, Valade, você pode procurar... Alguns alunos aqui não descomplicam e me chamam de Valade. Por isso que eu falei Valade. Pode falar assim. Você também tem as monitorias. Quando você fala das monitorias, você, aluno assinante, você tem direito a três monitorias por semana. Três monitorias por semana significa dizer que você pode escolher qual matéria você vai tirar dúvida. Eu posso numa semana tirar dúvida de história, matemática e português. Na outra semana física, geografia e matemática de novo. Não tem nenhum problema. Além disso, todo assinante tem direito a entregar por mês uma redação. A gente também tem os nossos queridíssimos cursos extras que eu já vou te mostrar quais são. E você não precisa pagar muito mais por eles não. Esse desconto que você está tendo é no Descomplica Anual. A gente tem um plano aqui no Descomplica que ainda está válido. Ele só não está com desconto agora, que é o plano VIP. Você assinando o Descomplica no plano VIP, você tem acesso a tudo isso que eu estou te mostrando, inclusive os cursos extras. Mas no site a gente explica isso tudinho para vocês. Depois você também vai ter um plano de estudo a seguir. Muito aluno vira e fala assim, Poxa, Valade, mas vocês oferecem tanta coisa que eu não sei por onde começar. Não tem problema. A gente tem um plano de estudos para cada semana. Então essa semana você deveria assistir aos módulos tais, tais, tais. Legal. Além disso, a gente tem um blog gratuito. Todo mundo pode acessar. Lista de exercícios, mapa mental, redação exemplar. Tem tudo no nosso blog. Tudo e mais um pouco. Agora, isso tudo, além disso que a gente mostrou, nós também temos os nossos cursos extras. Medicina para os Fortes. Hoje mesmo teve aula de 4 às 5h50 com este professor que está aí, que é o professor Alain. Na quarta-feira, voltamos com o professor Oda de Biologia. Na sexta-feira, a gente termina a semana com o queridíssimo e amado professor Léo Gomes, de Física. Ou seja, Química, Biologia e Física é o nosso curso de Medicina para os Fortes. O que tem nesse curso? Um aprofundamento nas questões que mais caem voltados para os vestibulares específicos. Valadares, se eu quiser me dar bem em Biologia, em Química e Física para o Enem, eu devo assinar esse pacote, eu diria que esse pacote é aprofundado. Ele é o aprofundamento das coisas comuns e básicas que já caem no Enem. Esse é um pacote mais voltado para a galera que quer passar efetivamente para a medicina. Não é à toa que o nome do projeto se chama Medicina para os Fortes. Mas lembrando que o nosso código promocional é VOU ESTUDAR. VOU ESTUDAR são 12 parcelas de R$14,90. Plano Descomplica Anual, 63% de desconto, 12 parcelas de R$14,90. Vocês vão conhecer os melhores professores que vocês podem imaginar para deixar as matérias explicadinhas, para te deixar na famosa expressão na cara do gol, para você entender tudo como as coisas funcionam. Beleza até aqui? Jacequinha, está tudo funcionando numa boa? Posso continuar aqui tranquilamente? Então está bom. Filipão, obrigado, hein? De nada, querido. O próximo ponto que a gente está... Não, já entendi. Devo ter dado uma travada. A galera do Facebook, já estamos normalmente aí na transmissão. Tudo funcionando numa boa. Quer falar alguma coisa, Filipão? Isso é bom que de vez em quando emagrece, Filipe. É. Eu estou sendo irônico, tá? Eu estou sendo irônico. Filipe precisou se ausentar aqui do estúdio rapidinho. E para acessar esse nosso estúdio, a gente tem que subir uma ligeira escada. Filipe veio subindo, está aqui de baforido. E o Filipe não precisa nem um pouco da dieta perto da que eu preciso. E por isso que eu fui irônico com o nosso Filipão, dizendo que isso emagrece. Imagine para mim o quanto que isso também não emagreceria. Depois que eu fui reparar, hein, Filipe? Você está de óculos novos. Estou de óculos. Mas, pô, mudou o grau? Foi? Mudou o grau ou é só estilo? Na verdade, eu comecei a usar, né? Porque eu não usava antes. Eu tinha que usar, mas não usava. Você não usava óculos antes? Não usava. É sério? Eu não te vi de óculos antes? Fica aí com esse mistério. Não sei se é verdade ou se não é. Você vai viver com essa dúvida. Peraí, Filipe, você não usava óculos antes? Não usava. Eu só desculpa aí na transmissão. Estou completamente maluco. Eu cidmei que o Filipe usava óculos antes, sim. E ele só mudou a armação que nada. O Filipe está começando a usar óculos agora. É, a idade chegou. Aí eu estou começando aqui. Entendi. Achei que a idade chegou. Estava servindo para mim. Mas serve também para mim. Estou começando a ter ilusão de ótica. E vendo demais o Filipe de óculos. Galera, além daquele curso que eu mostrei como curso extra do Medicina para o Esporte, você também tem isso aqui. É por isso que a gente chama... Isso aqui dá um ótimo print, né? Na verdade, o poder ia ficar do lado de cá, né? É o empurrão para o Enem. Empurrão para o Enem é como a gente chama o nosso curso. Intensivo. O que você precisa melhorar para o intensivo? Ah, veladares, eu preciso entender como é que funciona essa dinâmica de competências e habilidades. É o curso que a gente está oferecendo para os nossos alunos neste momento. Daqui a pouquinho, no meio de julho, a gente vai mudar um pouco a temática do empurrão. Vamos apresentar, faltando 15 semanas para chegar ao Enem. Nós vamos fazer uma mega, mega, mega revisão de tudo, de tudo, de tudo que cai. Vai ser o empurrão para o Enem, os 15 tópicos mais importantes que sempre caem em todas as provas do Enem. Na boa, aluno, não há como negar. Vocês assistiram a isso tudo, não tem mais o que você... Caramba, mas o que falta? Não falta mais nada, você já está na cara do gol. Tudo que você precisa saber, o Descomplica te informa. Além desse curso extra, nós inventamos este ano. O Descomplica não para de inventar coisas para te ajudar. A gente inventou um curso extra chamado Matemática Sem Problemas. Olha como é que é escrito Sem Problemas. Porque, na verdade, você ganha um e-book. Aqui é sofisticado. Você ganha uma apostila e-book com várias questões muito bem feitas, com gabarito, com explicação. E a gente tem aula toda terça e quinta dos professores Alex e do professor Jesus. É, são altas aulas voltadas para você entender melhor como funciona aquela matemática básica. Qual é a matemática básica? Tem gente, por exemplo, que tem problema em física com potência, ordem de grandeza, por exemplo. Quando, na verdade, o problema está em potenciação, que é um assunto básico de matemática. Regra de três, juros, porcentagem. Tudo isso a gente vai te ajudar a resolver neste curso. Então, lembra que a gente citou dos cursos extras? Todos esses cursos extras você vai ter acesso, não é pelo Descomplica Anual. O plano Descomplica Anual é o nosso plano regular. Você está tendo um desconto agora com 63% de desconto. São 12 parcelas de R$14,90. Se você ainda quiser adquirir todos esses cursos extras, você pode adquirir cada um separadamente. Ou você pode assinar o nosso plano VIP total, que hoje não está com desconto, mas ele está disponível no site. Aí você entra no site para você entender melhor como é que funcionam todos esses planos. Está claro até aqui? Agora, se você quiser ter acesso ao nosso plano regular, com tudo isso que a gente te informou antes, está aqui o nosso código promocional. Vou estudar. Válido até 11h59 de hoje. Filipão, vamos dar uma paradinha aqui no meu discurso? Vou deixar o nosso código promocional aqui um pouco à mostra e perguntar para os alunos se eles têm alguma dúvida, se você está reparando algum tipo de observação importante para fazer. Tem alguma colocação, Filipão? Tem algumas pessoas perguntando, falando assim, estou muito atrasado nos estudos. É melhor priorizar algumas matérias ou continuar estudando tudo? Excelente pergunta, Felipe. Obrigado por passar. Galerinha, pode participar. Esse é um tipo de pergunta que a gente pode responder agora. O que eu priorizo? A gente costuma dizer que nessa altura do campeonato, faltando aproximadamente quatro meses para a nossa prova, está na hora de você começar a selecionar. O que que cai? O que que importa saber? Vou ser muito sincero. Sou professor de português. Me apresentei aqui no início. Você acha que o Enem vai cobrar de você oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo? Claro que não. Isso não cai. A gente ensina isso aqui no Descomplica? Sim, muito rápido. Muito famosa a expressão, ampassant. Na verdade, o que a gente gasta tempo, o que a gente investe, o nosso esforço, que é o que você também tem que fazer, é aquilo que o Enem sempre cobra. Valadares, diz aí um assunto de português que sempre cai. Função da linguagem, figura de linguagem, conceito de coesão, conceito de gênero textual, conceito de gênero literário, tudo isso o Enem gosta de cobrar. O que que é um texto narrativo? O que que é um texto dramático? O que que é um texto lírico? Que as funções são emotiva, apelativa, metalinguística, referencial, fática e poética? Isso é função, é diferentemente de figuras, quando você estuda metáfora, metonima, eufemismo, hipérbole. Então, respondendo, Felipe, a pergunta que me fizeram, o que que eu deveria fazer nesta altura do campeonato? Eu preciso de uma orientação. O Descomplica tá afim de te orientar. Qual a orientação que você precisa? O que cai? Vem com a gente. Sabe esse curso extra que eu mostrei ainda há pouco aqui, ó? O Empurrão para o Enem? O que que a gente faz nele? A gente diz pra você o que que efetivamente cai. Então, se eu puder te dar esse conselho, entra no nosso site, no que a gente explica sobre o Empurrão para o Enem, que a gente dá uma aula focada em exercício. Então, a boa resposta pra pergunta do que vocês fizeram ainda há pouco é essa aqui. O que que eu preciso fazer? Focar em exercício. Eu vou ser muito mais claro agora com o que eu vou contar, Felipe. Existem duas estratégias de ensino bem básicas. Você pode pegar o livro, fazer um resumo e você vai estudar. Você pode fazer o contrário. Você pega exercício, você entende aquilo que você não sabe ainda e a partir do que você não sabe, você lê no livro. Pode ser que você vá lá fazer uma lista de dez questões de geografia e você acerte seis. Aí você pega aqueles quatro assuntos que você não sabe e aí você tenta procurar isso em livro, na internet, fazendo exercício. Ou então, entra no site do Descomplica e procura os módulos que a gente explica aqueles assuntos sobre os quais você errou. Os assuntos sobre os quais você errou. Tudo bem até aqui? Fechou? Filipão, dou continuidade ou você tem mais alguma OBS? Pode seguir. Vou seguir, galera, que a gente tem muita informação bacana para te passar. Finalmente, então, Felipe, a gente precisa orientar o nosso aluno como fazer. High five. Como fazer. High five. Como montar um bom cronograma de estudos. Esse é o slide que eu saio bastante da frente. Peço para você aí de casa tirar um print. Tira um print da sua tela. Tira um print agora. Vai. Tira o print. Isso aí é o seguinte. A gente organiza para você tudo o que você pode fazer para se organizar melhor em termos de estudos. Fica olhando bastante. Vou gastar bastante tempo nesses slides. Se você reparar, a gente aqui dá uma breve orientação para o aluno assistir as aulas do Descomplica pela manhã. Vamos falar primeiro de segunda sexta. Depois a gente explica o final de semana, tá? A gente está partindo do princípio que você vai assistir a aula com o Descomplica de manhã. Vai lá, Darius. Isso já não serve para mim porque eu vou estudar à noite com vocês. Tudo bem. Depois a gente mostra uma projeção para o Turma da Noite. Mas dá para fazer aqui o mesmo. O que eu quero mostrar é que ao longo do dia você pode estudar com o Descomplica. Você pode, depois, organizar a sua agenda. O que eu chamo de organizar a agenda, meu amigo? Faltando quatro meses para o Enem. Compre uma agenda. Se organiza. Olha, hoje eu estudo isso. Amanhã eu estudo aquilo. Organizar a agenda significa o seguinte. Se você olhar aqui nessa organização, segundo você teve aula de Biologia e de Química. Organizar a agenda significa, cara, eu preciso estudar esse assunto de Química. Porque o professor hoje na aula, ele foi muito categórico dizendo, este assunto cai todo ano. Então bota lá. Estudar pilha. Eu não sei qual assunto de Química cai todo ano, mas acho que estequiometria. Então organizar significa, preciso estudar com bastante atenção estequiometria. Poxa, o professor de Biologia na aula de hoje, ele disse, ele deixou bem claro, que na verdade esse assunto cai. Mas ele, na verdade, ele é muito mais pré-requisito para entender a matéria da semana que vem, que é muito mais importante. Então eu vou dar uma lida, vou dar uma entendida, vou fazer cinco a seis exercícios, que são as questões que nós passamos para casa. E aí na semana que vem eu estudo mais essa outra matéria. Isso é organizar a agenda. Olhando para esse cronograma, depois a gente te dá um tempo para você almoçar e relaxar. Está aí um primeiro grande erro que o aluno faz, Filipão. Ele estuda e acha que ele tem que almoçar já lendo um livro. Calma, cara. Existe tempo para tudo. Faz um intervalo. Eu estudo muita coisa ligada à metodologia de estudo. Você sabia que já ficou comprovado que quando você faz um intervalo de uma atividade que não tem nada a ver com uma outra, isso faz completamente sentido? Tipo assim, você estava ali estudando para caramba de manhã, de oito ao meio-dia, focada a sua atenção naquele tipo de atitude. Vou falar melhor, naquele tipo de atividade. E aí você vai almoçar e vai relaxar um pouquinho. Aí você vai lá, dá uma esparecida. Aí você volta e continua estudando. Só o fato de você ter almoçado e relaxado um pouquinho, parece que o seu cérebro já dá uma oxigenada. E aí você já volta com mais concentração. A galera que deve estar assistindo, Filipe, deve mandar daqui a pouco algum tipo de dúvida assim. Vai lá, Dades. Como é que eu faço para me concentrar melhor? Vou falar sobre isso já já. Mas uma das maneiras, uma das dicas que eu dou para você se concentrar melhor, faça uma coisa de cada vez. Está assistindo aula ao vivo? Está assistindo aula ao vivo. Está almoçando? Está almoçando. Está relaxando? Está relaxando. Então agora volta, vamos estudar. Fechou? Aqui nessa orientação de estudos, a gente diz para você separar matéria 1 da matéria 2. Lembra que a gente disse ainda há pouco, há um tempinho atrás, que a gente aconselha você a estudar duas matérias por dia? Está bem claro isso aqui. Por semana você estuda duas matérias. Vai lá, Dades. Olha só, eu tenho uma outra estratégia. Se o descomplica da aula de matemática está aqui, toda quinta. Você não acha melhor estudar matemática na sexta? Por isso que a gente começou a aula de hoje dizendo o que mesmo, hein? A aula é para você montar um cronograma de estudos perfeito para você. Se você acha que é melhor fazer isso, pegar o que é ensinado na quinta e estudar na sexta, estudar de repente na quinta tarde, deixa eu apontar aqui direitinho, ó. Na quinta tarde o que foi dado na quarta-feira para você, que são história e geografia, aqui não descomplica, tranquilo. Isso é uma outra metodologia muito boa, muito válida. Faça isso, não tem o menor problema. Agora o que é importante você enxergar nesse cronograma é que tem tempo até de você mexer na internet, parcerão. Para com essa disputa, enquanto você estuda e vê uma videoaula, você fica no celular ao mesmo tempo. Está aí o grande problema de muita gente, dividir a atenção fazendo um monte de coisa. Vamos melhorar nisso? Eu tenho certeza, e muito aluno já deu esse retorno, hein? Valadares, eu fiz aquilo que você indicou. Sabe o que eu já indiquei para muito aluno? Olha para cá. Pega o celular e desabilita as notificações que ficam pingando na sua tela o tempo todo. Ô, Felipe, tem gente que deixa lá na tela do celular. É o WhatsApp, é o Facebook, é uma curtida do Instagram, é uma tweetada. Eu não sei, Felipe, eu não tinha combinado isso com você. Você está gostando do meu sotaque? Tweetada. Mas é sotaque de onde? É sotaque do Valade. É sotaque do Valade, entendi. Felipe, eu não tinha combinado com você isso, Ana, então você pode responder o que você quiser. Eita, meu Deus. Como é que você faz com o seu celular? Estou falando uma boa. Você deixa as notificações aparecendo na tela? Seja sincero. Eu deixo, eu deixo. Isso te atrapalha no dia a dia, no trabalho? Atrapalha, atrapalha sim. Atrapalha. Galerinha, segue esse conselho. Só que eu já passei no vestibular, né? É verdade. Felipe está no outro departamento. Felipe é mau, se você reparou, não sei se você ouviu o que ele disse, eu vou repetir. Ele falou, o detalhe é que eu já passei no vestibular, então eu posso deixar a notificação. Galera, olha só, se você tem essa dificuldade com a concentração, está indo aí uma segunda dica. A segunda dica é, desabilita essas notificações. O que já teve de aluno me retornando nas redes sociais dizendo isso, vai lá de como você me ajudou com essa simples dica. É uma dica idiota, tá? É uma dica que ajuda muita gente. Eu não tenho mais as notificações pingando na minha tela. Aí eu vou fazer um gesto que é um gesto bacana. Em vez de eu ir ao... Ou melhor, é para falar o contrário. Em vez de o celular vir até mim com as notificações, eu vou até ele quando eu quiser e bem entender. E aí eu escolho o momento do meu dia, a hora que eu posso, o que eu quero, me desconcentrar em outras coisas para focar nas redes sociais. Tá tranquilo até aqui? Vamos seguir adiante, depois eu volto a falar deste assunto. Meu próximo slide é para você entender e classificar. Lembra de uma palavra que eu usei lá no início? Eficiência. O que é um sistema eficiente de ensino? Tá aqui. Quando você vê nele as suas vantagens e qualidades, e você também enxerga quais são as desvantagens e dificuldades. Como assim? Eu tenho certeza que você está nos assistindo e você, de repente, deve ter uma dificuldade numa área do ensino. Valadares, eu sou muito ruim na parte de humanas. Gosto das aulas de geografia. Entendo as aulas de história, mas quando eu vou fazer um exercício... Ou o contrário. Valadares, o meu problema está na matemática, na física e na química. Valadares, o meu problema está na sua matéria, na redação. Então vamos apenas, pelo menos, reconhecer uma coisa. Eu também tenho vantagens e qualidades em algumas áreas. Não deixe isso de lado. Não é porque você é bom em geografia que você não vai estudar em geografia. É isso que esse slide quer dizer. O sistema eficiente de ensino é aquele que você valoriza as suas vantagens. Você é bom em geografia? Estuda geografia para fortalecer cada vez mais aquilo que você é bom. Mas naquilo que você tem dificuldade... Eu tenho dificuldade, por exemplo, em redação. Vamos fazer um pouco mais de redação. Então, por falar nisso, não custa perguntar. Quantas redações você já fez de início do ano até agora? Eu entrevistei uma aluna quinta-feira passada que ela disse... Ela falou, admito, Valadares, até agora não fiz nenhuma redação. Vou começar agora em julho. Alunos, cada vez mais a banca tem sido traiçoeira e ela tem colocado... A nota de redação está cada vez mais ficando apertada. Vamos estudar e entender o que, na verdade, precisa ser feito para você tirar uma boa nota em redação. Prática. Redação é prática. Redação você tem que fazer. Redação você tem que enviar para o Descomplica para a gente corrigir para você. Vamos seguir adiante? Um próximo slide é o slide do nosso código promocional. Vai que você chegou ainda há pouco e não está sabendo o que está rolando. Estamos em uma aula gratuita. Como montar o seu cronograma de estudos perfeitos. E, de repente, já passou o código promocional e você perdeu. Ele está aqui do lado. Vou estudar. Vou estudar com quem? Com o Descomplica, com o nosso plano Descomplica anual. Doze parcelas. Eu falei dez, são doze de R$14,90. E eu paro até e te pergunto. O que eu consigo comprar hoje em dia, Felipe, com R$14,90? Não sei. Nada. Um lanche no McDonald's, Felipe, eu consigo comprar? Nem isso. E o Descomplica custa apenas doze parcelas de R$14,90. Arredondando, R$15,00. 63% de desconto, mas até R$11,59. Descomplica.com.br barra assinatura. Você entra nessa página, faz esse movimento assim, ó. Arrasta até aí embaixo. E lá eles vão te perguntar. Possui algum código promocional? Você vai falar assim, vou estudar, vou estudar. Você bota lá, vou estudar. E você entra com esse desconto na nossa plataforma. Mas isso é só até hoje. Não adianta jogar esse código promocional para amanhã. Faz o seguinte agora. São cinco para as oito. Nossa aula vai acabar às oito e quinze. Nesse momentinho, pega o seu WhatsApp aí, por favor, que está do lado encostado. Que eu sei que enquanto aula você não está mexendo nele. Manda um recadinho para o seu amigo que está doido para entrar no Descomplica. Ele estava esperando uma promoção. Avisa ele. Avisa sim, ó. Hoje no Descomplica está rolando um código promocional. Vou estudar. Entra até a meia-noite, doze de quatorze e noventa. Vem estudar junto comigo. Não Descomplica que aí você não vem sozinho. Chama mais alguém. E aí você vai ser feliz estudando aí com o seu amigo, com a sua dupla. Você vai ver como é que você vai ter muito mais sucesso com a gente. Vamos lá passar por uns momentos, Felipe, de algumas dicas que podem ser, inclusive, nesse momento de dicas, algumas dúvidas que vocês estão mandando para o nosso chat. Qual é a sua meta? Quanto tempo você tem para estudar? Quanto você tem por semana, por dia para você estudar? Isso é uma coisa que a gente gosta de mostrar aqui para o nosso aluno que você precisa fazer, aluno. Você que tem que pegar uma folha e escrever isso. Qual é a sua meta? Quando eu perguntar qual é a sua meta, é a seguinte meta. Eduardo, eu quero estudar para obter uma ótima nota na prova do Enem no final do ano. E a minha meta é passar por um curso de administração. Minha meta é passar por um curso de economia. Minha meta é passar por... Então, beleza. Qual é a sua meta? Beleza. Pá, passar para administração. O que eu preciso fazer para passar para a administração? Cara, passar para a administração, eu preciso estudar essas matérias. Plá, 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 com mais evidência. Quanto tempo eu tenho? Pá. Você que tem que definir isso. Quanto tempo por semana, por dia você tem? Ah, Eduardo, eu estou vendo que por semana eu tenho X horas. Por dia eu tenho tanto tempo. Então, você que vai começar a definir os seus limites. Tem muita gente perguntando aqui sobre os horários, dizendo que trabalha o dia inteiro, que faz terceiro ano ainda. Cada um compartilhando a sua rotina aqui. E perguntando, né? Sabendo como conciliar o tempo, né? Uhum. E querendo saber, na verdade, Felipe, como é o melhor momento para estudar, já que eu tenho pouco tempo. Primeiro que eu vou descrever dois cenários, Felipe, muito importantes. Quem trabalha e quem estuda fazendo um colégio, ter que chegar em um cursinho. Já já vou mostrar, como eu disse para vocês, eu trouxe muita coisa. Eu vou mostrar um cronograma de quem já faz cursinho ou faculdade, como você deveria estudar. Mas escuta aí essa história. Para quem trabalha primeiro e reconhece que só tem um tempinho à noite, tipo essa hora, reconhece que só tem um tempo maior no final de semana, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte. Cuidado. Se eu fosse vocês, eu veria primeiro qual é a minha maior dificuldade. Quanto tempo eu tenho? Valadares, por dia eu só tenho duas horas para estudar. Por semana eu tenho cinco, dez horas para estudar. Eu fiz uma conta. Mas eu tenho mais tempo no final de semana. Então eu poderia fazer o seguinte. Durante a semana, eu foco em assistir a aula. Escuta essa dica. E no final de semana eu foco em tirar dúvidas. Quanto tempo de aula, nossa aula aqui no Descomplicadora? Uma hora. Se você tem disponíveis duas horas, dá para você assistir duas aulas por semana. Eu estou resolvendo esse problema. Mesma coisa vale para quem faz um colégio de manhã. Você pode assistir as aulas do Descomplica à noite. Ah, Valadares, mas quando eu vou estudar para o colégio? Está aí o problema. Estudando com o Descomplica, assistindo as nossas aulas ao vivo, você está estudando para o colégio, cara. Não está não? Claro que está. Então, na verdade, cuidado que você, na verdade, está atirando para o mesmo lugar, mas acertando o mesmo objetivo. E isso é bem importante. Valadares, quando você disse estudar no final de semana, o que eu devo fazer? Já vou te mostrar. É o próximo slide. Antes, deixa eu só reforçar mais essa dica. O que é muito importante? Você não pode deixar de cumprir isso aqui. Sua vida, ela também tem que agregar um pouco de lazer. Existe um momento do dia onde você tem que comer. Alguém no chat vai brincar, eu já não sei o que é isso há muito tempo. Não, não, não. Senão você vai reparar um problema que pode acontecer, hein? Você dá tudo de si agora, junho, julho, agosto, quando chega setembro para outubro, eu não queria que isso acontecesse. Pega uma madeira aí perto de você, isola, bate assim três vezes. Você pode pifar, cara. Para não pifar, foca nisso aqui. Final de semana é tempo de descansar. Eu vou dar um conselho já no próximo slide, que eu acho que sábado e domingo você pode estudar, mas você também pode relaxar. Você tem que encontrar na sua rotina tempo de lazer, de comer, de dormir, tempo de estudo e tempo de cumprir suas obrigações. Olha o slide, então, que eu estava comentando. É aquele mesmo de ainda há pouco. Só que, na verdade, eu queria que agora você lembrasse desse aspecto aqui, ó. Seu final de semana. Sábado e domingo. Fica olhando com bastante calma agora para sábado e domingo. No sábado, a gente diz que você pode acordar de manhã e fazer provas anteriores. É. Cara, segredo, segredo. Você assiste aula durante a semana. Sábado, você realiza provas anteriores. Ou você se tranca no quarto de verdade, fecha a porta, bota uma pluguinha na porta. Mãe, pai, não me atrapalhem. Filhinho ou irmão mais novo. Eu ia falar filho, irmão mais novo. Não me atrapalhe. E aí você deixa lá no final de semana para você estudar. Aqui olha a dica que a gente dá depois do almoço de sábado. Pega, de repente, leitura de redação, blog. E a gente colocou uma lacuna aqui também, ó. Faz o intervalo e vem para a lacuna do extra. O que é esse extra? Esse extra é caso você tenha tido algum problema durante a semana, um imprevisto, marcou de estudar a química na segunda, mas passou mal, teve uma dor de dente, uma crise de enxaqueca. Acontece. Discutiu com o seu namorado, com a namorada, brigou com o seu amigo, está chateado com a vida, não conseguiu estudar, não tem problema. Empurra aquele imprevisto de segunda para sábado. Cuidado que isso aqui só não pode servir como muleta. Você já fica preguiçoso por natureza porque você já sabe que vai ter a desculpa do sábado. Não pode fazer isso. Cuidado. Agora, repara aqui o que está escrito no domingo. Livre. Posso ser sincero? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, lá para agosto, setembro, eu acho que até esse domingo aqui você já pode começar a ocupar um pouquinho a parte da tarde. Deixa livre só a parte da noite. Mas, por enquanto, vale a pena você deixar um pouco livre. Agora, aqui, muda um pouco o cenário para quem trabalha. Para quem trabalha, a pessoa já se esforça para caramba durante o dia trabalhando. Sabe o que você pode fazer, então, para quem trabalha? Deixa no domingo à tarde para você realizar provas anteriores. Ou assistir àquele módulo do Descomplica que está um tanto quanto atrasado que você não pôde ver durante a semana. Deixa eu fazer dois comentários. Primeiro, galerinha que trabalha, galerinha que faz terceiro ano, você já conhece o aplicativo do Descomplica? O Descomplica tem um aplicativo de celular nas plataformas Apple Store, na plataforma Android, Google Play, no caso. E você pode ir lá nessas duas plataformas e baixar o nosso aplicativo, que se chama Descomplica. Você sabia que tem tudo no aplicativo? Todas as aulas gravadas estão lá. E, inclusive, a gente já começou, daqui a pouquinho a gente vai começar a transmitir as aulas ao vivo no aplicativo. Sabia disso? Isso significa dizer que você está se deslocando no metrô, indo para o trabalho, indo para a faculdade, para quem já faz faculdade. Você pode assistir uma aula ou outra no Descomplica pelo aplicativo. Você vai ali com o seu celular, está aqui o celular, pega lá o aplicativo do Descomplica e você vai assistir no aula. Tem uma grande vantagem, sabe qual é? Não precisa gastar internet na rua. Você usa o seu Wi-Fi dentro de casa, baixa a aula, deixa ela disponível offline e vai assistir no offline para casa, vai assistir no offline para o metrô. Eu pago e te pergunto, o Descomplica não é sensacional, parceiro? Mas para isso, vou estudar. Código promocional de hoje para você ganhar o descontão. 63% de desconto até 11,59. Plano Descomplica Anual. Entra em descomplica.com.br barra assinatura, desce a página até embaixo e coloca lá o código Vou Estudar. Está claro até aqui? Filipão, vou fazer mais um contato contigo. A gente já está passando da metade da nossa aula, quase terminando os nossos slides. Daqui a pouco a gente encerra. Tem algum tipo de comentário aí que de repente a galera queira saber? Tem gente perguntando se você acha que ainda dá para conseguir uma boa nota começando a estudar agora e se é uma boa estratégia fazer as provas anteriores. Excelente, excelente. Vou responder as duas coisas. Deixa eu só molhar a garganta. Já foi. Primeira resposta. Dá tempo sim. sendo muito esperançoso e sincero. Até porque se eu fiz a contagem bem lá no início da aula que a gente tem aproximadamente o quê? Quatro meses para estudar é só você ser esperto. Vou fazer uma declaração aqui que ela é polêmica, Felipe. Eu já fui professor de sala de aula de curso e colégio presenciais e sabe aquele típico aluno que de repente durante o ano não o levou muito a sério e chega essa época do ano e ele dá uma sacudida e acorda e passa. Dá uma raiva ou não dá? Posso ser muito sincero? A declaração polêmica vem agora. De repente você é aquele sujeito que estudou o ano inteiro pra caramba, Bess, mas estudou errado. E o cara que acordou agora que estava dormindo pra caramba o ano inteiro ele acordou agora e falou peraí, mas qual método que eu devo usar e ele aprendeu o método certo de estudar e esse cara vai lá e passa. Então anota essa dica que eu estou te dando. Estude de repente menos e estude melhor. Não é o conceito de estudar muito que faz você passar. Eu quantas vezes já vi isso acontecendo de um aluno de repente ele acordar acorda agora. Faltam quatro meses e aprenda a estudar de maneira correta. Pra isso, você está assistindo a nossa aula gratuita nesse momento. Tranquilidade? Vou seguir adiante. Mas tinha uma segunda dúvida, Felipe, desculpa, esqueci. Era sobre fazer as provas anteriores. Isso. Galerinha, aí nesse slide anterior eu vou voltar aqui nele. Olha que tecnologia que descomplica até. Eu dou um toquezinho ali e o slide volta, amigo. Nesse slide que a gente apresentou aqui está bem escrito aqui, bem no sábado e bem no domingo pra você fazer a estratégia de você realizar as provas anteriores. Quem está fazendo a pergunta? Valadares, você acha que isso já é ideal de ser feito agora? Sim. Pode começar a arranjar um esquema de começar a fazer as provas. Sugestão. Sugestão que eu acho que muitos devem estar perguntando isso, Felipe. Eu começaria de trás pra frente. Eu não sei se a expressão correta é essa. Eu, no caso, pegaria 2015, 2014, 2013. Posso dar uma outra sugestão que é muito prática e boa? Vamos lá. Próximo final de semana agora. Sábado vai ser dia 2 de julho. Vem comigo, vem comigo. Sábado, você tranca o seu sábado à tarde, 4 horas e meia. De 1 às 5 e meia e estuda. Faz uma prova anterior. Pega lá o Enem 2015 pra realizar. Enem 2015 foi ano passado. Domingo você descansa. No outro final de semana, domingo vai ser dia 10 de julho. Você faz a prova do segundo dia no domingo do outro domingo. Entendeu? Você vai ocupar este sábado agora e o outro domingo da outra semana. E você fazendo assim, você já realizou em dois finais de semana uma prova antiga. Se você conseguir, tiver saco, tiver disposição, tá na vontade, faz sábado e domingo seguidos. Beleza. Quanto mais provas anteriores você conseguir realizar, melhor pra você. Domina a analogia que eu vou fazer. Você tá se preparando pra um desafio. Você tá indo pra uma guerra. Você tá indo pra um jogo. Como é que você vai disputar um campeonato se você não conhece o seu adversário? Não é que você tá indo pra uma guerra se você não conhece direito o seu inimigo. É a mesma coisa, a mesma analogia pra estudar pra prova do Enem. Vamos seguir adiante, senão a gente não termina a nossa aula de hoje. Isso eu vou passar bem rapidinho. É só tirar o print e ficar atento. Quem tá atento aí, tira o print se quiser. Descomplica mais cursinho. Olha o que eu preparei pra você. Vamos supor que você já estude hoje num cursinho pra vestibular. Nenhum problema. Pelo contrário, quanto mais melhor. E aí você tem essas aulas do cursinho de manhã. Você pode fazer o Descomplica à noite. Tá aqui, ó. Valadares, do meu caso é o contrário. Eu assisto as aulas do Descomplica de manhã e tô pensando em fazer o cursinho à noite. Tranquilo. Nenhum problema. Isso aqui é apenas um modelo, uma sugestão. Se você reparar bem, o fim de semana continua igual, ó. Agora, se você repara bem nessa organização aqui durante o dia, ó, ó, ó. A gente até reservou o tempinho que você vai estudar pro cursinho, estudar pro Descomplica. Agora, na boa, as coisas precisam convergir. Tanto o cursinho quanto o Descomplica precisam caminhar juntos. Tipo assim, você foi pro cursinho e o professor te explicou o movimento uniforme. Aí você foi fazer a lista de exercícios do cursinho e esqueceu como é que você realiza aquele exercício. Normal. Você entra no site do Descomplica e o que você faz? Dá uma revisada como é que se estuda o movimento uniforme. Já entendi, já lembrei. Faz lá a questão que o cursinho passou. Os dois vão caminhar juntos, vão convergir. Tudo bem? Agora, vamos supor que você já esteja no mundo da facul, faculdade. E aí você faz faculdade e de repente, à tarde, olha como é que eu preparei pra tudo. Aí, de repente, você pode estudar de manhã com o Descomplica, deixa a faculdade pra tarde. Quando você chegar à noite à sua casa, come, janta, de repente está chegando agora, oito, oito e oito e meia, e aí você faz revisão das coisas que você assistiu de manhã com o Descomplica, aquilo que você viu na faculdade. Cara, hoje eu preciso dar uma atenção maior às coisas da faculdade. Reserva o seu tempinho pra isso. Não, 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 Valadares, hoje eu preciso reservar um tempo maior pras coisas do Descomplica. Tranquilo. Agora, pra assinar o Descomplica, você precisa desse promo code. Vou estudar. Vou estudar com 63% de desconto. Esse plano que é um plano anual, Descomplica anual, 63% de desconto, 12 parcelas, de R$14,90. Pra você usar esse código, você tem que entrar no nosso site descomplica.com.br barra assinatura, vai até lá embaixo e coloca esse código promocional. Vamos seguir adiante? Esse próximo slide que a gente tem aqui, ele é muito legal, que é como manter a rotina. Olha que gif interessante. Rotina é um saco, né? Como é que você faz da rotina algo um tanto quanto mais interessante? Eu tenho uma frase que eu sempre uso nessas aulas que diz isso aí, ó. Não é a meta que faz o aluno passar, mas a repetição de processos. O que isso significa na prática? Não basta você virar toda hora e ficar repetindo. Ai, porque eu vou estudar e vou passar pra química. Minha meta é tirar uma boa nota dessa semana em geografia. Meu amigo, essa aula de hoje é uma aula técnica. É uma aula que está te ensinando a montar um cronograma. O que eu queria sugerir? Testa um cronograma. Não deu certo? Vai lá e muda. Funcionou? Começa a repetir esse processo. Isso que funciona. Não é simplesmente verão e falar vou estudar geografia toda terça. Você está vendo que geografia não está funcionando terça. Você está vendo que geografia não funciona após a aula de geografia porque você se engana. Você realiza os exercícios quarta-tarde depois da aula de geografia e quando você vê poxa, eu não consigo fazer. Então, arranja um método e esse método começou a funcionar começa a repetir. É isso que significa essa minha última expressão. Repetição de processos. Está claro até aqui? Beleza? Esse é o gif que eu mais me amarro de apresentar aqui no Descomplica. Não é meu. Foi a Mafê a queridíssima professora que vai dar aula quarta-feira. Eu já estou colocando a Mafê como nossa professora. A Mafê vai dar aula quarta-feira que significa como estudar para o Enem faltando quatro meses. E esse gif foi feito por ela. Olha que legal. É um gatinho que bota os óculos e olha lá. Deal with it. O que isso significa? Meu amigo, lide com essa situação. Qual é a situação? Você tem que ter consciência, você tem que ter disciplina, você tem que criar um objetivo. Ninguém está dizendo que você não sabe estudar, mas você precisa saber estudar, certo. Você precisa estudar, bem. Para isso, você tem que ter disciplina. E é isso que a gente está tentando te passar na aula de hoje para você aprender a ter disciplina. Só que você vai ter disciplina muito melhor se usar o promo code do Descomplica Vou Estudar. Para não esquecer, a gente está batendo na tecla o tempo todo do promo code. O nosso código promocional significa Vou Estudar. Vamos estudar corretamente com Descomplica. Plano Descomplica Anual, 63% de desconto, 12 parcelas de R$14,90. Estou acabando minhas últimas dicas. Anota isso aí. Eu tenho certeza que muita gente perguntou para o Felipe assim, Filipão, Felipe, pergunte aí para o Valadares o que eu devo fazer quando eu vejo na minha mesa um monte de coisa para estudar e eu não sei por onde começar. Olha o que está escrito ali em cima, Felipe, primeira linha de vida em partes menores. Isso é uma dica muito boa quando a gente tem um projeto para montar e a gente sabe que esse projeto vai consumir a semana, semanas, um mês. Divide esse projeto em partes menores. Cara, na primeira semana eu vou pensar em fazer isso aqui. Na segunda semana eu vou pensar em atacar isso aqui no projeto. Na terceira semana eu vou realizar isso aqui. É assim. Mesma coisa você estudando de vida em partes menores. Caramba, Valadares, você não tem noção como é que estequiometria é um assunto grande. Genética em biologia é um assunto enorme. Tudo bem. Divida em partes menores. Tudo bem até aqui? Olha o que a gente diz embaixo. Pare e analise constantemente a sua performance. O que isso significa em linhas gerais? Meu amigo, estudar sem ficar medindo. Se você está fazendo exercício e está mandando bem. E por que está mandando bem? Será que você está mandando bem nos exercícios porque você está realizando logo depois da aula ao vivo do Descomplido? Será que você está mandando bem porque você estuda com o caderno e o resumo do lado e você fica cuidado. Então pare e analise constantemente sua performance. Faça exercícios. Essa é a grande dica que a gente gosta de estudar. Eu vou parar um pouco de falar. Vou deixar esses slides aí em cinco segundos para você entender sozinho primeiro. E se você entende a sugestão que a gente está dando em uma hora de estudos. Cinco segundos, analise esses slides. Já vou voltar. Está vendo? Eu estou te dando a sugestão para você estudar o assunto genética a segunda lei de Mendel em uma hora. Para isso, eu vou te ensinar um método de estudos. Olha para cá. O meu método começa com a seguinte sugestão que você entre nessa teoria daqui, em meia hora. Aí você vai pegar aquilo que o professor ensinou na videoaula, no livro, na apostila e relembrar. Deixa eu relembrar a teoria. Ah, legal, genética tem essa forma. Ah, eu lembro que ele disse dessa exceção. Ah, eu lembro que ele falou que quando aparecer esse tipo de controle, beleza, eu tenho que fazer isso aqui. Beleza, lembrei, lembrei, agora eu vou fazer os exercícios. Fui para os exercícios. Quanto tempo a gente reserva aqui de exercício? Dez minutos. Vanadares, mas muito tempo para teoria e pouco para exercício. Então muda. Bota 20 de teoria, 20 de exercício. Você que vai adaptar isso aí para a sua realidade. Até que você vai fazer um intervalinho. Esse intervalo você vai para a cozinha a buscar uma água, a comer uma maçã, uma fruta. Vai voltar e vai ver o que você acertou. Aí você vai fazer o trabalho de checagem. Aí você volta para o seu livro, volta para o seu caderno e você vai fazer um resumo do que você acabou de estudar. Até que você faz um próximo intervalo, levanta, vai à cozinha, liga para alguém, assiste a um videozinho que você reservou no WhatsApp. Estou falando sério, isso ajuda, isso é legal, isso é positivo. Volta para uma outra matéria de biologia, de repente, estuda mais uma horinha de biologia. Agora o assunto de genética até a segunda lei de Mendel se resolveu naquele tempo que a gente te deu. Tranquilo? Fechou? Outra coisa que eu queria que você soubesse, olha o método que você pode fazer. Você foi lá, estudou, fez os exercícios, puxa a baladares de uma lista de 10, eu só acertei 7, eu errei 3, não tem problema, vai no nosso site. Vai no nosso site, procure aquele assunto que você errou. Escolhi aqui, cruzamento de ervilhas. Eu não sei se vocês sabem e conhecem bem o Felipe, o Felipe está aqui, eu faço questão de registrar em toda aula grátis para a galera conhecer mais o Felipe. O Felipe trabalha no Descomplica com a gente na parte do marketing, ele está terminando a faculdade de comunicação esse ano, né? Esse ano, Felipe? Esse ano vai. Mas o Felipe é formado em biologia, minha amizade. É, o Felipe é sinistro. Felipe, o que significa o assunto cruzamento de ervilha, parceiro? pô, eu vou estudar cruzamento de ervilha, o que é isso, cara? É lei de Mendel, é lei de Mendel. É lei de Mendel. Então eu fui lá, estudei, não entendi direito, entro no site e pego lá um vídeo com o professor Oda, a gente tem aqui um dos melhores professores de biologia do Brasil, se não o melhor. O Oda tem doutorado em biologia, ele coordena a Olimpíada Mundial de Biologia. É doutorado em Ecologia. Ecologia. Desculpa, obrigado. doutorado em Ecologia, ele coordena a Olimpíada Mundial de Biologia. Eu tenho o orgulho de dizer, no meu trabalho, eu tenho o Oda trabalhando com o Descomplica. Caramba, vocês precisam conhecer a aula do Oda. O Felipe falou, o Oda é Oda. O Oda é sensacional. Sensacional. Aí você vai lá e diz, poxa Valade, mas eu ainda não entendi direito o que que quis dizer essa ideia do cruzamento de ervilhas. Você pode entrar no nosso blog, nosso blog é gratuito e a gente vai ter um post te explicando o que é melhor, cara. Tem um post te explicando o que que significa a segunda lei de Mendel e isso é sensacional. E mais que isso, você tem uma lista de exercícios para resolver e procurar ajuda sobre ela na monitoria. Isso aqui em vermelho está escrito a nossa folha de exercícios é a monitoria de biologia. Ou seja, eu tenho aula ao vivo, eu tenho aula gravada, eu tenho monitoria, eu fico sem dúvidas porque o Descomplica me dá todo o apoio do mundo para eu estudar melhor. minhas últimas dicas, use a agenda como to-do list. Domina, você começa a semana dizendo o que que você tem que fazer na segunda, o que que você tem que fazer na terça, o que que você tem que fazer na quarta. Outra dica preciosa, simulados de mais exercícios são muito mais importantes do que você ficar fazendo só teoria com resumos. Cuidado, cuidado, cuidado que tem muito aluno com esta mania de ficar só gastando tempo no quarto lendo teoria e fazendo resuminho. Vai fazer simulado, vai realizar exercício porque isso é muito importante. Queridíssimos, estamos chegando ao nosso final, vamos nos despedir. Felipe, você consegue selecionar alguma coisa muito relevante para mandar para a gente que a gente não contemplou durante a aula? Ainda não, a galera está compartilhando muito a própria rotina. Excelente. Galera, olha só, eu entendo que, assim, muitos de vocês vieram para a aula de hoje pensando que eu fosse resolver o seu problema. O grande detalhe é que a gente está dando aula aqui hoje para mais de mil pessoas, muita gente está nos procurando com o seu problema específico. Eu não tenho como resolver o problema específico de vocês numa aula gratuita. Então, assim, entra no Descomplica, a gente vai te explicar muita coisa como se resolve, nós temos os nossos planos de estudos, você não vai se sentir desamparado nesse sentido. Agora, como conciliar a sua rotina? Aí, a gente te aconselha a fazer o seguinte, escuta direitinho todas essas ideias que a gente te passou durante a aula, assiste a aula gratuita que vamos dar na quarta-feira com a Mafia, que com isso, com certeza, você vai conseguir sozinho montar isso aqui. Olha o que você vai montar. A sua grade de estudos. E é essa grade de estudos que tem que ser muito importante para você atingir o seu sucesso. O que vai ficar de mensagem dessa aula de hoje? Você precisa focar em exercício, fazer redação, programar a sua semana mais o seu fim de semana, arranjar um tempo livre, tem que ter um tempo livre para você descansar, mas, sobretudo, você tem que investir agora suas próximas horas em muito estudo. Use o nosso código promocional, vou estudar, vão nos despedir agora, aproveita essa promoção do Descomplica até às 11h59. É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso recado na nossa aula gratuita. galera do Facebook que estava nos assistindo até agora. Aparecem nas nossas redes sociais do Descomplica, a gente direto está postando várias coisas interessantes para vocês. Tem mais algum recado para eles, Filipão? Posso encerrar? Pode encerrar. Posso encerrar, Jéssica? Pode encerrar. O que você falou que eu te interrompi, e Filipe? Boa noite, galera. Filipe falou com toda a educação, boa noite, galera. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Valde. Boa noite, pessoal. Eu cortei a Jéssica porque eu achei que ela não ia falar. Queridíssimos, uma boa noite para vocês, até a próxima, tchau, tchau.